Agora voltando aqui, vamos lá provar esse cargol pela primeira vez. Começou mais um vídeo aqui. A gente tá indo no Moulin Rouge, mas a gente não vai entrar. Já vai, sei lá, tirar umas fotos fora. Depois a gente vai no Champs-Élysées. Na Champs-Élysées. Arco do Triunfo e... Acho que só, acho que encerra. Talvez a casa de Victor Hugo, né? Que, enfim, elas vão tentar não ir, mas eu quero muito ir. Então talvez esteja aqui. E a gente tá atravessando aqui pra pegar um ângulo melhor. E tava vendo que sobreviveu a incêndio, a duas guerras, crise econômica, né? O pessoal gosta de uma safadeza, sempre vai estar aí resistindo. Desculpa, desculpa, desculpa. Tava na frente aqui também. Gente quer tirar foto, às vezes a gente tá na foto da pessoa, né? Passando na frente. Tem gente, mas até... Enfim, esperar é pior. Ele aqui ali de frente. É bonitinho. E a casa de Victor Hugo, ou Victor Hugo. É, fica a 40 minutos de metro daqui. E eu consegui convencer as meninas. E aqui, pegar essa estação. O arco preservado. E assim, sempre uma peregrinação pra conseguir fazer xixi, né? Você agarra todas as oportunidades. A estação Stalingrado. Saindo da estação, Breguet-Saban. Saban. Saban. Eu juro que eu tô impressionado com o meu francês, de verdade. Tipo, nível avançado. E aqui tem esse café, Café Rigo. Café Rigo. É tão bonito esse café aqui. E essa aqui é a praça. Deve estar aparecendo com essa imagem. É a Place de Vosges. Bem bonitinha. Mais um ângulo aqui da praça. E a praça é tipo um quadrado perfeito, né? Totalmente cercada por pede. E eles formam um quadrado perfeito. Pode ver. Todas as esquinas. E aqui é a Maison de Victor Hugo. E a gente vai entrar. Ó, tem um sistema de segurança aqui. Antes. Olha aquela foto dele famosa. Ó, tem uma exposição no primeiro. A casa no segundo. E no terceiro a gente vai ver. Vamos subir. E eu tô tão feliz que não é pago, né? Uma das raras coisas não é pago. Entrando aqui. Aqui acho que era a casa mesmo, né? Pra brigar. Outra casa, o cara gostava de arte. Morava bem, viu? Então... Até então, noiva de Victor Hugo. Ó, quase mudou aqui. Não sei, não. Eu tô sentindo falta de tradução pra inglês, né? É um busto dele, né? Jovem ainda, né? Ele ainda tá diferente. E esse aqui que eu tô agora é o Salão Chinês. Que é do tempo do exílio dele. Então, tem obras de arte, essas coisas do tempo que ele tava exilado. É tudo objeto pessoal, né? As coleções. Ele tem bom gosto das coisas, né? E aqui é onde ele escreveu a primeira parte da peça da Lenda dos Séculos. E eu nem li essa peça, eu nem sabia que tinha. Só li o do Corcundes e os Miseráveis mesmo. Tem algumas que ainda permanecem meio desconhecidas. Alguns livros, né? Aqui é onde era a sala de jantar. Aí diz que tem esse carpete, os móveis de estilo gótico. Esse carpete em peça única. E aqui essa imagem dele que os amigos dele pintou. Ele cuidando do neto. O Salão tá com a sombra. Imagem de um retrato, ele sai com essa posição, né? É típica dele. Aqui é o quarto dele. Que é a última parte da que pode visitar no apartamento. O quarto dele é bem pequenininho mesmo. Mas é bonito. Aqui é uma foto dele falecida. Enfim, esse prédio enorme. E o bairro Chiquérrimo, nessa praça aí. É a mais antiga que Paris. É a praça. E enfim. Cheio de coisa chique perto. Ele morava bem e era criança. Mas a gente não pode visitar todos os cômodos. Só esses são abertos. E na saída tem esse cafezinho aqui. E parte de fora. E eu tô entre os dois cafés. O café que eu comorei, pronuncia. Desculpa a pronúncia. E o Le Demagot. E tem uma história legal de rivalidade entre eles. Aqui é o Le Demagot. Que aqui é o café. E tá bem cheio. Tem uma fila muito maior. E é um... Assim... É um local onde visitavam vários autores. Enfim, escritores de esquerda. Tipo, Hemingway. Jean-Paul Sartre. E realmente ele tá mais concorrido. Olha aqui o tamanho da fila. Tá enorme. E ali, ó. Pra onde a gente vai. Porque o filho está menor. Que era onde ficavam os rivais dele. Que eram, enfim. As pessoas mais ligadas à direita. E a gente ficou no de direito aqui. Enfim, a gente não toma posições políticas. A gente veio no de direita por causa da fila. Aqui tem... Enfim, tem em francês e em inglês. Então facilita dessa vez, né? Aqui tem as taças de vinho. Enfim, entre 11 e 13 e 50. Salada de 19 a 23. Com bifezinho. E aqui do lado, sopa 16. Nossa. Omelete 12 e 50. E aqui fica 15 minutos da catedral de Notre Dame. Enfim. Vale a visita, tá do lado, né? Tá, desculpa. Enfim, as minhas pediram essa seleção de queijos com Coca-Cola. E eu fui no omelete com... Era pra ser bacon? Isso é bacon? Não sei. Mas eu vou comer. Dona Márcia falou que a falta de educação chamaram o graça. Então, eu tô tentando fazer contato visual, beleza? Já que eu não posso chamar, você tá vendo que eu quero que você venha pra cá. Olha, uma conta pra três. Vinho, Coca-Cola 2, os queijos e a omelete. Ah, bom daqui. Com o tip deu 70 dólares. 70 euros, desculpa. Eu tô querendo até que minha sogra me veja pagando a conta, mas ela não chegou lá. Ela tá no banheiro, né? Eu querendo fazer a frente, pagar na frente. Olha, uma pausa aqui no vídeo. A gente tá indo no... Perraudinho. Não faço a menor ideia. Vai aparecer aqui a legenda aqui embaixo. Vou provar escargot. Vai ser de jogo rápido. Agora voltando aqui, ó. Vamos lá. Vou provar escargot pela primeira vez. Segura isso aqui. Puxa. Não tô conseguindo. Pega. Vamos ver. E agora a gente tá na Praça da Concórdia. Praça da Concórdia. Aí tem um obelisco aqui. Dá pra ver a torre Eiffel de Mar. E a gente veio dali. E ali atrás, o quarto do Senhor, que é pra onde a gente tá indo. Apenha que o tempo não esteja tão bom, né? Ali é todo. Dois euros pra fazer um xixizinho. Se eu soubesse que era tão caro, eu tinha guardado um presentinho pra deixar aqui, né? Tá, mas é organizado. No banheirinho, já tamo perto. Daqui já dá pra ver melhor. Daqui que eu chegue lá, vai tá escuro. E eu parei pra comer aqui no Five Guys. E começou a chover. E a tendência é piorar. E a cor do aplicativo. E essa rua aqui é chiquíssima, né? Tem, tipo, todas as lojas de grepe, relógio suíço, Louis Vuitton, Bvlgari, Dior, enfim. Bvlgari. Só não tenho dinheiro pra comprar. Chegamos aqui no Angulo Pão. A gente tá lá pro meio. Pra sair com ele centralizado. Vamos lá tirar mais foto aqui. Que os carros tão andando. E aqui por esse ângulo. Vamos lá. Então a gente veio na San Suplício, que é uma igreja linda, aqui na minha frente. É bonitona mesmo, imponente. E tem essa fonte aqui na frente, bem bonito. Que a gente está esperando. Só pra finalizar o vídeo com mais, enfim. Alguma igrejinha, né? E agora a gente vai entrar. A gente tá filmando pro celular. A GoPro não tem mais bateria. Tá sem porta a igreja, viu? Se bem que a gente entra pela menor. Nossa, gigante. Caramba. Bonita, viu? Só é mal iluminada, né? É, mal iluminada, mas também é hora. Toda igreja aqui é enorme, né? Olha, nossa, enorme. Aqui pode comprar as velas. E colocá-las ali. Tem mais da Virgem Maria com Jesus. Óbvio, tem esse presépio. Tá tão bonitinho. Mais velas. Aqui o altar. Então, ainda aqui nessa pegada Vitorigo, eu vim pro local onde ele tá. Enterrado. Que é esse monumento aqui lindo, grandão. E tava aqui, era um monumento cristão. E depois da Revolução Francesa, passou a ser usado, enfim, por civis, por pessoas, né? E tem várias outras pessoas famosas. Enterrado aqui, Voltaire, por exemplo. Tá aqui. Lindão. E agora a gente tá saindo e amanhã a gente volta pra filmar aqui e o mausoléu também, de Victorigo. Olha os detalhes desse portão. Tudo dourado. E aí E aí Obrigado.